Olá, vaginas náticos! Vocês querem um top de máscara de 5 minutos que você pode usar aí no seu banho Já deixar ela guardadinha lá no banheiro já, pra quando você for tomar o seu banho e tiver com pressa Quer editar o cabelo? Eu trago pra vocês as minhas 4 tops aí que fica lá no meu box, tá? Que fica lá me esperando, bonitinha, pra quando eu tô com pressa, quero fazer editação rápida Eu vou e uso ela, eu vou trazer pra vocês as 4 E a primeira é a Mix Zena, da Capsilin, que já tem resenha aí no canal pra vocês, tá bom? Essa aqui é uma maravilha! Ela, além dessa editação super cheirosa, ela deixa o cabelo bem alinhado, tá? E é editação de 5 minutinhos aí, quando você tá lá tomando seu banho, você vai e passa ali a editação, né? Deixa lá agir nos fios durante 5 minutos, depois enxágua E o resultado é maravilhoso! Você já sai com os cabelos diva, né? Aí do box Então, gente, a Mix Zena, da Capsilin, tá? É um alisamento natural, sem química, sem nada Ela dá aquele efeito liso e pra quem ainda escova os fios, ela facilita bastante aí na sua escovação, tá? Ela contém amido de milho, leite vegetal, óleo de coco natural e depantenol, tá? Ela serve pra todos os tipos de cabelo e é uma hidratação que não contém química, tá? Ela não contém química nenhuma, é uma hidratação Nos meus fios, ela é mais uma nutrição Eu sinto que ela dá uma nutrição legal nos fios, eu gosto muito dessa hidratação Então, por isso que ela falou dos meus tops aí, hidratação de 5 minutos aí que a gente usa no banho, tá? E a segunda, também, é uma que contém amido de milho, que é a mais liso da Naxxon, profissional, tá bom? Que eu gosto muito, tratamento capilar, cabelos lidos e hidratados Ela contém amido de milho, amido de milho, manteiga de carité e colágeno, tá? Ela tira o volume do cabelo, alinha bastante os fios Já tem resenha, todas as máscaras que eu vou mostrar a vocês já tem resenha no canal, tá? Então, eu vou deixar o link das máscaras aqui na descrição do vídeo pra vocês, das resenhas dela, tá? Essa aqui é da Naxxon, ela é um pouco difícil de você achar aqui em Salvador Você tem que encomendar pela internet, tá? Ou, às vezes, se tiver sorte, algum relógio você já acha Mas aqui em Salvador é um pouco difícil Então, essa é uma maravilhosa, super cheirosa aí Que eu deixo lá, pra mim, em tratações de 5 minutos no banho, tá? Maravilhosa esse mais liso da Naxxon Profissionais pra vocês, tá? Também serve pra todos os tipos de cabelo E é uma hidratação, não contém química Ela é pra todos os tipos de cabelo, tá? A quarta, a quarta não, a terceira É a Medicin Capilar Que eu amo, sou apaixonada E eu não deixo de comprar Todo mês eu compro E dessa vez eu achei a de 500 gramas Eu tava comprando só a de 200, achei a de 500, tá? E eu paguei nela R$14,90 Ah, quando eu comprei a Naxxon, eu comprei na loja Crespas Elisas E eu paguei, acho que R$15,99 nela E a da Mixzena, eu paguei R$16,99, tá? A Mixzena, ela tem um kit completo Shampoo, condicionador e levinho Mais hidratação Eu paguei, nessa máscara, R$16,99 Já na Medicin Capilar Eu paguei R$14,89 na farmácia que tem aqui perto de casa Então eu não fui nem comprar hidratação Eu fui comprar remédio pra garganta E acabei trazendo hidratação É bem isso, né? A gente vai comprar uma cor e traz outra E a Medicin Capilar, ela é da Muriel Da Estúdio Ré E tá muito tensífera É uma máscara hidratante especial para cabelos em sofrimento Se seu cabelo está sofrendo Não escute Pabulo Compre Medicin Capilar Neste nível Que é uma hidratação de 5 minutos Que não vai deixar seus cabelos aí em sofrimento, tá? Vamos de Medicin Capilar E nada de Pabulo Por favor Eu não aguento mais ouvir Pabulo Pelo amor do Pabulo Ela tem o poder do magnésio Ela contém magnésio, ácido salicílico, colágeno, hidrolisado, réoprotein, depantenol Efeito imediato, sem frizz Cabelo revitalizado Se danificar os fios Qualidade profissional Para todos os tipos de cabelo Tem muitas meninas que não usam os produtos da Muriel Por ele conter esse ácido salicílico Principalmente para quem usa ENE Gente, eu uso tanto o Alizena Quanto os outros produtos da Muriel E nunca tive nada nos fios, tá? E essa hidratação Eu uso ela a cada 15 dias Mas ela fica sempre no banheiro Porque é hidratação de 15 minutos E eu adoro Eu sou apaixonada por ela Ela dá um... Ela refitaliza meus fios Deixa eles maravilhosos Hidratação bem consistente Super cheirosa E seu cabelo realmente agradece Ela melhorou bastante os meus fios Eu gosto e muito, muito mesmo Tá? E a última Eu já falei isso aqui Não sei em quantos vídeos Mas ela não pode faltar E é igual a Medicin Capilar Eu nunca deixo de comprar Porque além como máscara de 3 minutos Ou 5 minutos no banho Eu uso ela como condicionador também Então ela não sai do banheiro Então é acabando e comprando outra E eu pago Nessa hidratação 7 reais 6,99 Tá? É quanto eu pago Nesta belezura Nesta lindeza Nesta maravilha Tá? Que em alguns lugares aí Eu já tô achando de 10 reais Esse pote que eu comprei Essa semana Eu paguei 10 reais Já tá começando a aumentar Né, Canexon? Né? Mas vale a pena você dar 10 reais No pote de 1kg Tá? Da desmaiada da Canexon Desmaia cabelo aí Que ele é uma máscara condicionante Tá? Maravilhosa Eu amo esta máscara Eu sou apaixonada por ela Porque eu consigo usar ela Além como hidratação Também como condicionador Então é uma das minhas preferidas Deixa o cabelo bem alinhado Tá? Bem macio Bem gostoso de pegar Eu sou apaixonada Por essa hidratação da Canexon Tem vídeo também pra vocês aí no canal Tá? Então meus amores Esses foram Deixa eu ver se eu consigo abaixar todas Os meus tops As minhas tops 4, tá? Hidratações de 5 minutos Que eu uso no banho Que eu sou apaixonada E nunca falta aqui em casa Essa daqui Que é a mais liso Que é difícil de achar Eu já encomendei ela Pra poder usar Antes que acabe Já não deixe ninguém A gente já perde pela internet Antes de usar Então é isso meus amores Pra ter gostado de mais um vídeo Tá? E até o próximo vídeo Beijinho, beijinho Se inscreve no canal Dá seu like aí Ativa o sininho Tá? E vencer Mais uma lindáticas aí Tá? Então é isso aí Beijo Cheiro Fico com Deus Bye bye Que eu fui Tchau